Agora, todo Asperger é autista nível 1. Já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala muito sobre autismo, Asperger, níveis de suporte de gravidade dos sintomas do espectro. Tem vídeos aqui relacionados a isso na descrição aqui embaixo, que eu vou deixar outros pra vocês. Mas é importante a gente esclarecer que, antigamente, em outros manuais de transtornos mentais, se usava o termo Asperger. E até hoje a gente fala muito, né? A tal pessoa tem aquele tipo de autismo, como é mesmo? As pessoas me falam muito, como é aquele tipo, como é que fala aquele autismo que é bem levinho? Que eram os antigos Asperger, né? Que não, pra ser autista nível 1 de suporte, pra ser Asperger, não tem atraso, deficiência intelectual associada. Ou seja, a criança, a pessoa, a Asperger, não tem dificuldade de aprendizagem. Ela consegue acompanhar o que é esperado no desenvolvimento, pra cada faixa, né? Pra cada idade, igual aos pares da mesma idade. Então, ela não tem atrasos substanciais que façam ela ter uma dificuldade de aprendizagem a ponto de não acompanhar os marcadores de desenvolvimento pra faixa etária. E também o Asperger não tem atraso da fala. Tem, sim, dificuldade na comunicação social, porque tem dificuldade na entender duplo sentido nas frases. Asperger leva tudo literal ao pé da letra, tem dificuldade de entender gestos sociais que fazem parte da comunicação e que querem dizer coisas. Quando a gente faz sinais, por exemplo, gestos querendo dizer, aham, aham, tá, tá. E essa linguagem, né? Essa comunicação através de gestos, de movimentos corporais, isso tem muita implicação dentro de um diálogo. E as pessoas, Asperger, tem dificuldade de entender esses sinais, essas sutilezas da comunicação social. Tem também os interesses restritos e estereotipados, e alguns movimentos estereotipados. Então, pode ter estereotipias e pode ter... querer falar sempre do mesmo assunto, estudar sempre o mesmo tema, e às vezes com isso ser inábil socialmente. Agora, a gente tem o DSM atual, que é o DSM 5, e o SID 11. Nesses manuais, nesses livros, né, que são manuais aí para os profissionais de saúde darem os diagnósticos, o termo Asperger não existe mais. Agora, todas as pessoas que têm sintomas do transtorno do espectro autista são chamadas de autistas, né, ou TEA, transtorno do espectro autista, podemos dizer assim. E dentro desses manuais, nós teremos alguns códigos que vão classificar o nível de suporte que essa pessoa precisa para funcionar bem, ou seja, quanto ela precisa de apoio para acompanhar e para realizar as atividades. E também no SID 11, a gente vai ter alguns códigos querendo dizer se essa criança tem, ou pessoa tem, deficiência intelectual e transtorno de linguagem associada. Então, definindo melhor, os Asperger, os antigos Asperger, são hoje o que são chamados de autistas nível 1, que tem um nível leve. E a gente pode, então, entender que se precisa de mais apoios, tem atrasos da fala, já são níveis de suporte moderado. Aqui embaixo tem mais vídeos sobre esse assunto, que eu espero que ajude vocês. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.